O mercado de cloud está cada vez mais competitivo no Brasil e no mundo. Qual é a estratégia da Huawei para 2024 para ganhar e chegar ao top 3? Bom, a Huawei vem fazendo alguns lançamentos, alguns lançamentos bastante importantes, não só para a gente como provedor de nuvem, mas como uma alternativa para o mercado. Dá como exemplo, a gente recentemente lançou o GaussDB, que é o nosso banco de dados, que vem para complementar e para competir em iguais condições comerciais com fornecedores atuais de banco, mas com características técnicas muito mais avançadas. Como a Huawei é uma empresa que já vem investindo continuamente nesse banco de dados, que era próprio, era um desenvolvimento para a utilização interna, e ele usa plataformas abertas. Então, a Huawei entendeu que a arquitetura que a gente consegue implementar na alocação do GaussDB e a utilização de softwares, padrões de mercado abertos, open source, é uma necessidade que o mercado vinha nos solicitando, o mercado é muito carente, o mercado se sente muito incomodado hoje quando coloca 100% da sua operação em bancos de dados proprietários. Então, isso é uma dor que o mercado, principalmente o mercado que usa o cloud já há alguns anos, esse lock-in proprietário é quase que o top 3 das principais dores dos executivos. Porque se você tem um lock-in tecnológico, quando você negocia um contrato, você senta na cadeira já com condições muito ruins de negociação. Então, a Huawei vem trazendo não só uma tecnologia desse banco de dados, que nós chamamos de Open Gauss, que utiliza frameworks de open source, arquiteturas distribuídas que garantem mais escalabilidade, mais resiliência, mais segurança para os dados dos usuários finais. A gente entende que é uma oferta de valor muito interessante para o mercado brasileiro. É um produto novo, recém-lançado globalmente, mas que a gente teve a sorte, ou a oportunidade, de já ter um caso bastante importante, que é o caso da MV Sistemas, que é a empresa número um em soluções de saúde no Brasil. E a MV já vem utilizando, vem fazendo um processo de transformação da sua solução para que ela migre de um banco de dados proprietário para esse banco de dados open source. Então, eu acho que esse produto novo, lançado hoje aqui no Summit, novo entre aspas, porque a gente já tem um caso aqui local, mas é a nossa grande bandeira para o ano que vem, é uma das nossas bandeiras para 2024, e a gente tem certeza que o mercado vai nos receber muito bem, assim como tem recebido a Huawei para as soluções de IaaS, de PaaS, de SaaS, e soluções de software as a service, infraestruturas as a service, e agora um provedor de banco de dados que vai, de fato, entregar aquilo que o B2B sempre demandou e não tinha alternativa no mercado. Uma das grandes dores de cabeça do B2B com o Cloud é que agora está tendo que sentar e fazer conta. Como é que a Huawei Cloud entende esse momento de fazer conta do usuário? É muito legal essa pergunta, porque quando a gente recebe CFOs, CEOs, CTOs, CIOs, eles sentam na mesa da Huawei justamente colocando essa dor, porque as empresas foram migrando para a nuvem sem muito bem entender aonde iam chegar, e os custos de nuvem se tornaram, em alguns casos, insustentáveis para essas empresas. E a Huawei vem para equacionar isso. Não é que somos mais baratos do que os outros, mas a gente é mais performático do que as outras provedoras de nuvem. Então, quando você entrega mais performance por máquina, você consegue usar menos máquinas. E isso coloca a gente num nível de competitividade muito interessante, muito legal, e a gente está conseguindo endereçar essas dores de forma muito tranquila e muito rápida. O Combo Cloud e Inteligência Artificial vai ser a meta de 2024 dos usuários? Você acredita nisso aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida disso. A gente tem levado muitos clientes para a China, e o que acontece com a Inteligência Artificial hoje no mercado chinês chama os olhos de todos os executivos que nos visitam. Então, o que a gente procura é trazer um pouco dessa experiência dos clientes em território chinês para acelerar essa transformação aqui no Brasil. Inteligência Artificial, como a Huawei coloca muito bem, não é simplesmente escrever um poema. É você endereçar as dores das indústrias. E isso é que o Pangu, que é o segundo lançamento da Huawei, endereça muito bem. Ela é uma ferramenta, um framework de trabalho de inteligência artificial, mas que endereça as dores das indústrias. Manufatura, mineração, varejo, governo, finanças, fintechs. Então, é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida para o B2B. Então, eu acho que esse é um grande diferencial também dessa nossa ferramenta nova. Também vai ser uma bandeira de 2024. E a gente espera que a gente consiga trazer isso e fazer do Brasil um novo polo de lançamento de soluções com essa inteligência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.